Inicialmente muito trabalho, né? Vem trabalhando bastante, os treinamentos são fortes com o professor Paulo Franco Fonseca e trabalhar, focar no trabalho pra daqui a três semanas iniciar bem o atanato. Na verdade eu cheguei pra ajudar a equipe do Braga, né? Meu contrato é com o Braga, então eu vim pra ajudar a instituição e poder mostrar o meu trabalho. Na verdade no meu contrato não tava muito específico quanto a equipe B e quanto a equipe A, e sim a instituição do Braga, né? Então vim pra ajudar e poder mostrar o meu trabalho e ser reconhecido. O Pardel é um grande jogador, construiu a sua história dentro do clube. Porém eu tenho que trabalhar muito, né? Porque ele já tem a história dele e eu tenho que trabalhar pra conquistar a minha. A minha característica é parecida com a do Hulk, né? Gosto muito dele. Um grande jogador, forte, rápido, chute potente. E pretendo conquistar pelo menos um pouco do que ele conquistou aqui. O Braga é uma equipe muito reconhecida mundialmente. Espero conquistar muitas coisas, deixar a torcida contente com o meu trabalho, com o trabalho do professor Paulo Fonseca, com o trabalho da equipe. Espero conquistar os objetivos da equipe, que é o mínimo quarto lugar na liga. E poder ser reconhecido na Europa como um grande jogador e uma grande pessoa. tchau!